Olá Bernardo Cruz, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprontar um pouquinho, tá? E eu tô muito incomodada com essa minha raiz, porque eu tô com a metade do cabelo até aqui assim mais ou menos clara e o resto escuro. Então eu resolvi pintar só a raiz e resolvi trazer vídeo pra vocês também, né? Porque aí eu mostro a vocês como é que eu faço pra poder pintar só a raiz. Bom, eu vou usar a Maxiton Castão Escuro, que é esse daqui, tá? Porque, gente, eu tô agoniada com essa raiz, sinceramente. Muito agoniada. O cabelo tá aqui. Eu ia fazer uma progressiva, mas eu resolvi adiar mais um pouquinho essa progressiva. Vou tratar mais o cabelo pra poder dar progressiva. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Dá pra aguentar essa raiz inchada por enquanto, né? E aí a gente trata mais um pouco o cabelo. Depois de quase oito meses sem usar tinta com amônia, a gente vem com natucu. Então, vamos lá. Bom, eu não vou usar todo o tubo. Eu vou fazer tipo um banho de brilho e minha tinta tá toda melada de base. Por causa de Dona Ágata. Eu comprei essa base, eu vou fazer resenha pra vocês. E, gente, ela conseguiu abrir a base antes de mim. Mas a Ágata melou tudo de base. Fazer o quê, né? Melou até ela mesma. Bom, eu vou usar meia tinta. E eu tô querendo fazer esse processo como se fosse realmente um banho de brilho, tá? Então, além da tinta, eu vou usar... O tonalizante... O carro da Secretaria Municipal informando que, em forma das chuvas, as comportas da Pedra do Cavalo, que é a barragem que tem aqui perto de Maragujip, estão sendo abertas durante uma estoura de dezembro. Então, toda hora eles passam com esse carro alertando do perigo de enchente, porque realmente tivemos que abrir as comportas da barragem. Pois é, gente, a Bahia tá o caos com essa chuva. Se vocês puderem ajudar com doação pro sul da Bahia, nós baiamos, agradecemos. Então, vamos lá voltar ao assunto, né? Porque... Eu vou fazer tipo um banho de brilho neste cabelo. Eu vou usar o batizador da Salon Line, mas a tinta... Então, vem a tinta e vem o maior X, se eu não me engano, acho que é de 20 volumes. Vamos lá. Bom, eu vou misturar aqui, né, primeiro, e a gente já volta. É, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Geralmente, banho de brilho, muitas pessoas me perguntam, Ah, Lili, o banho de brilho tem que ser com creme branco? Sim, depende. Se seu cabelo for escuro, você pode usar um creme... Eu já fiz banho de brilho com creme da Scala, que é escuro, com um batizador. Mas se for um banho de brilho pra cabelo vermelho, tem que ser com creme branco. Não pode ser com outra cor, tá? É, eu tô usando um batizador, porque eu não tenho mais escala lama negra. Geralmente, quando eu faço banho de brilho, eu uso escala lama negra. Então, eu resolvi usar o batizador, tá? Minha mistura tá aqui. Eu coloquei uma colher do batizador e meia bisnaga da tinta. E meia da OX, tá? Misturei tudo muito bem e ficou nessa consistência. O que é que eu vou fazer agora? Além de proteger a pele, é claro, né? Eu vou passar óleo nas pontas. Eu fiz um teste de mecha, então quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz um teste de mecha agora. Agora, onde é que tá essa mecha, senhor? Subiu! Só Deus sabe onde foi que tá essa mecha aqui. Eu não tô achando a mecha, não. Eu não tô achando. Gente, cadê a mecha? Achei. Tá aqui? Eu fiz um teste de mecha, porque eu quero fazer uma morena luminária. Luminária, olha. Uma morena iluminária. Talvez iluminária saiu bom. Então, eu não sei como é que dá pra vocês verem. Tô vendo aqui meu teste de mecha. Então, tá aqui minha mechinha, tá? Consegui abrir pro tom que eu quero pra fazer a minha morena iluminada. Por isso que eu vou fazer o retoque só da raiz, tá? Não vou passar no resto do cabelo, porque... A minha agonia toda é só a raiz que tá bem clara e o cabelo tá escuro. Então, não precisa passar em todo o cabelo. Então, eu vou retocar só a raiz. Tô vendo minha iluminária? Tá aqui. Eu vou ver se eu consigo proteger essa mecha. Pra não... Pra não desbotar. Então, vamos lá. Bom, eu vou passar óleo no resto do cabelo. A gente já preserva aí, já faz logo uma oniquitação, né? E o óleo que eu tô usando é o óleo de rosas... Nina... Eita, exagerado. Nina, eu tenho que comprar rosas. Eu tenho que comprar rosas, olha. Hoje eu tô demais, trocando tudo. Eu tenho que comprar óleos. Meus óleos estão acabando. É... Eu tenho que comprar tanta coisa. Então, eu vou passar aqui o meu óleo do comprimento às pontas. Vou lambuzar bastante de óleo, né? Fazer aquela oniquitação que a gente gosta de fazer antes do... Das nossas lavagens. Não vou usar o tônico de alho. Porque eu vou pintar, tá gente? Então, eu vou passar na raiz. Então, não tem como eu usar o tônico. Bom, eu vou passar aqui e volto. Bom, meninas, cabelos devidamente lambuzados. Vamos começar a aplicação, tá? É... Como eu falei a vocês, como eu quero fazer uma iluminada, eu quero fazer também ela tipo um ombre ré. Eu não vou passar tinta no cabelo todo, só mesmo na raiz. Porque é o que tá mais me incomodando, porque ela tá bem clara mesmo. Então, vamos lá. A aplicação é simples, como se eu realmente estivesse passando tinta no cabelo. Só que como eu passo primeiro todo na raiz pra puxar depois pro comprimento, hoje vai ser só na raiz. Luvas! É, vai. Eu queria ficar com a mão manchada e esqueci que dessa vez não é só o matizador, é tinta também. Então, vamos de luvas. Gente, eu comprei um pacote de luvas e foi a melhor coisa que eu fiz. Comprei um pacote de cem luvas, com cem luvas no Mercado Livre. Paguei dezenove reais com frete grátis. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu fico despreocupada com as luvas. E essas luvas, ela é ótima. Gostei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, começa a passar aqui. E aí Se inscreva. Já acabei de passar e geralmente essa técnica eu faço mais para cobertura de brancos em clientes, sem a hidratação, só com a tinta. Que é aquele passo que você deposita só a tinta, sem arrastar com pincel, sem passar pente, sem nada. Então, essa técnica eu uso mais aqui no salão para cobertura de brancos. E aí, às vezes, minha cliente tem luzes e quer só cobrir os brancos. Então, a gente faz esse depósito da tinta só aonde está branco, da parte da raiz, sem puxar. E eu vou deixar agir o meu cabelo por aproximadamente uns 30 minutos. A tinta pede para ficar 40, eu vou deixar uns 30 e vou hidratar. Por que eu resolvi fazer um banho de brilho e não passar só a tinta? Porque, como eu sei que eu estou com um sério problema em relação a esse tipo de tinta com amônia, com tonalizante, acaba ressecando o meu cabelo, acaba deixando um pouco mais poroso. Eu resolvi fazer com creme, porque ele vai ajudar a hidratar o cabelo, tá bom? E não vai dar aquele aspecto de cabelo ressecado. Então, é muito bom. Para vocês que têm cabelos brancos, que sempre me perguntam, Ah, Lili, a tinta cobre os brancos? Sim. Você fazendo primeiro esse depósito de tinta na raiz, passando todo, deixa agir mais ou menos uns 20 minutos, porque a tinta pede 40, aí você deixa agir esse depósito só na raiz uns 20 minutos, e depois você vai lá, passa no resto do cabelo, tá? Se for para pintar o cabelo todo, passa no resto do cabelo e deixa mais 20, que vai somar os 40. Se for só mesmo poder cobrir os brancos, deixa os 40 minutos a tinta depositada só na raiz. Vai, lava, faça o hidratante de costume, e finaliza como você está mais acostumada. Vai ficar aqui 30 minutos. Vou hidratar, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o resultado, como é que ficou. E daqui a pouco eu volto com vocês. E daqui a pouco eu volto com vocês.